Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo, aqui quem fala o KB E só pra avisar que esse é o quarto vídeo do Drop, demorou bastante, mas tem um porquê É, eu acho que no próximo vídeo eu explico porque aquele se deslizou, atrasou Só isso mesmo, espero que vocês curtam, comentem, compartilhem E mandem pra quem curte desenho, e tamo junto demais Eu só ligo o seu dinheiro, e não venha me dizer que não basta de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância Eu não furo, assassino a sangue em todas missões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruiu meu coração, e achou que eu tinha morrido Ridículo, eu tenho cinco Tchau 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 No passado, um shinobi que cumpriu seu dever Presar em uma vida amacata, não vou terminar assim Eu aprendi que com o tempo, todos vão se corromper Uma raiva incontrolável, sempre fez parte de mim Uma missão impossível Uma greve incontestável Por um erro foi punido Por resistência miserável Meu fim foi penalizado Pelo meu erro fatal, parte de mim estava morta, ao me tornar imortal César me mostrou o verdadeiro caminho, matando as pessoas em todo momento A insanidade sempre aumentando e o gosto de sangue vai fortalecendo Eu assassinei os meus superiores, como mercenário pude me encontrar Povei corações de acordo com o tempo, estendendo minha vida sempre que matar Com uma mente corrompida, aceitem quem eu sou Incendendo minha vida, espalhando o terror Fagando por essa terra em busca de objetivo Tirar a vida de alguém, é o que me faz sentir vivo Caiu no meu ritual, não vou ter como escapar O corpo cheio de marcas demonstra minha mentidão Sua dor é minha dor e juntos vamos provar Fortalecendo minha vida através do seu coração Pela vontade de gestir, dinheiro segue me movendo A dor iremos em ti, não faça eu perder meu tempo Matarei quem se opor, porque essa é minha vontade Sua morte é o alimento pra minha imortalidade Fagando por isso que recusado, seus parceiros me cansei Se for nesse trabalho, o tempo todos mateia Vai ser apresentado, parecido com o meu ser O aliado perfeito é o que não pode morrer Essa batalha agora é minha, não atrapalha em cacuzum Eles são todos oferendas, então não mate nenhum Ande logo com isso tudo, pois já cansei de esperar Você nem queria me ajudar, então pare de reclamar A culpa foi toda sua, você deixa acontecer E agora sem cabeça, como eu vou me mexer? Foi você quem falou merda, mandando ficar de fora Você nem tá em posição de querer reclamar agora Ah, santo paz, então por favor desculpa Pode buscar o meu corpo, tô precisando de ajuda Seu corpo é muito pesado, então vou pegar seu rosto E é bom não se mexer muito, senão vai cair de novo E se foda, bando de otário Não brinque com a recompensa Cacuzo não enche o saco Aplica logo a sentença O rei dança o desgraçado Cacuzo você é um tédio Ah, que merda, então vamos lutar a sério Caiu no meu ritual, não vai ter como escapar O corpo cheio de marcas demonstra minha vitidão Sua dor é minha dor e juntos vamos provar Fortalecendo minha vida através do seu coração Pela vontade de jaxi Dinheiro segue me movendo Adoriremos em ti Não faça, eu perdi meu tempo Matarei quem se opor Porque essa é minha vontade Sua morte é o alimento pra minha imortalidade Flash Beats Rap Mais uma vez Tamo junto Então quem diria que no fim de tudo você ainda tinha um plano em mim E sou diferente desse meu parceiro, você aprendeu a trabalhar com a mente Diferente desse meu parceiro, cacuzo o que cê tá querendo dizer É isso mesmo que você ouviu, Rita, calha a boca nós vamos perder Nosso bestime, nossos inimigos, é melhor agora se se preparar Então faremos como sempre, é nossa vez de atacar Já chega de enrolação Meu bem já cansei dessa espera Kakashi, desce o coração Eu vou matar esse merda Há tempos eu já lutei contra o primeiro Hokage Estou quase no limite, meu corpo se compromete Estando debilitado percebo que agora é tarde Eu posso ter perdido pra esse bando de moleque Vou acabar com você como acabei com seu sensei Se eu te achei não terá pena, ele te fará sofrer Eu vou expurgar sua pele, anote o que eu te falei Você te fará seu julgamento, eu quero ver você correr Caiu no meu ritual, não vai ter como escapar O corpo cheio de marcas demonstra minha vitidão Sua dor é minha dor e juntos vamos provar Fortalecendo minha vida através do seu coração Pela vontade de jaxi Dinheiro segue me movendo Adoriremos em ti Não faça, eu perdi meu tempo Matarei quem se opor Porque essa é minha vontade Sua morte é o alimento pra minha imortalidade Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Eu só me importo comigo mesmo Quero que acesse as suas mãos Eu só lhe confio o dinheiro E não venha me dizer que não basta de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância Eu não furo, assassino a sangue em todas missões Aumentando minha vida, roubando seus corações